Floral Sweet Chestnut. E esse floral, a característica das pessoas que se beneficiam muito com esse floral, são pessoas que estão desesperadas e elas não veem saída para o seu sofrimento. É como se elas estivessem num quarto escuro ou mergulhadas numa escuridão interna e elas não conseguem enxergar a luz. Elas não enxergam a luz no fim do túnel. Então elas estão em grande sofrimento, em grande tormento mental e não estão conseguindo encontrar saída. E o floral, então, ele ajuda a pessoa a encontrar novamente essa luz no fim do túnel. O floral, ele trabalha muito, ele reverbera na pessoa, ele desperta na pessoa grande fé e grande coragem que vem desse reencontro, dessa reconexão com o eu espiritual de cada pessoa. Essa força maior, ela sempre vem do campo espiritual relacionado com o espiritual de cada pessoa. Sempre que eu falo de algo voltado à espiritualidade, eu não estou me referindo a nenhuma religião. Eu falo esse todo maior, essa essência, esse divino que existe dentro de cada pessoa. E a nossa maior força, ela vem dessa conexão, quando a gente entra nesse todo maior que é a vida. Porque todos os nossos sofrimentos, tudo que não está ligado à felicidade, ao amor, à luz, são ilusões. Porque, em essência, nós somos alegria, nós somos felicidade, nós somos amor. Essa é a nossa essência natural. E quando a gente está em sofrimento, tristeza, enfim, tudo isso são ilusões que estão relacionadas com a nossa mente. Mas que fazem parte da vida. A gente está aqui exatamente para aprender, para evoluir, para a gente crescer enquanto seres humanos, né? E, enfim, seres espirituais, nós somos essencialmente, né? O espírito, o ser divino que há em nós, a essência. Então, esse floral, ele vai ajudar a pessoa a reencontrar, a reconectar essa fé, essa força que vem do seu divino. É para que a pessoa reencontre novamente essa luz dentro dela, né? A pessoa vai reencontrar essa luz dentro dela. Tem uma frase maravilhosa que eu adoro, né? Relacionado com, que eu relaciono a esse floral, né? Que é, depois da noite escura, né? Depois da noite, depois daquela noite escura, vem o nascer do sol. Então, depois de todo o período de escuridão, sempre vai nascer o sol. Sempre vai vir a luz. Porque é assim que existe na natureza. A gente tem o período da noite e a gente tem o período do dia. Então, isso sempre vai. A luz sempre está lá, né? O que está lá, na verdade, é a luz, né? Mas, às vezes, a gente não está conseguindo enxergar, acessar essa nossa luz interna. E esse floral ajuda, né? Todas as pessoas que estão mergulhadas na escuridão, sofrendo. É uma das maiores tormentos e tristezas, né? Sofrimentos da pessoa. Um estado de grande sofrimento. E esse floral ajuda em todos esses processos. Então, é um floral que está muito relacionado, né? Que ajuda a proporcionar uma grande transformação interior, né? Pautada com base nessa força interior e na fé, né? Para a pessoa reencontrar a luz na sua vida. Então, é um floral que pode ajudar muitas pessoas, né? Que passam por sofrimentos, enfim, não vêem saída, né? Por questões da sua vida. E ele pode contribuir imensamente com muitas e muitas pessoas. Tchau, 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 tchau.